O período que ficou conhecido como inverno das startups, por conta dos baixos investimentos nessas empresas, parece que está começando a ficar mais ameno. É o que indica uma recente pesquisa que mostra que os investimentos voltaram a crescer na América Latina. As startups da América Latina captaram 505 milhões de dólares em maio de 2024, uma alta de mais de 160% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse é o melhor resultado para um mês, desde outubro de 2022, segundo o Distrito, uma empresa que mede esses investimentos. Outro bom sinal é que os investimentos no ano inteiro também cresceram. Nos cinco primeiros meses de 2024, os aportes em startups somaram 1 bilhão e 800 milhões de dólares, alta de mais de 70%. O maior aporte do mês e do ano também foi na brasileira CRM Bonus, que captou 78 milhões milhões de dólares. Este foi o Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo.